A presença do Presidente do Conselho de Administração da SAD, Engenheiro Rui Alves, foi a grande nota de destaque do treino esta tarde cumprido pelo Plantel Senior de Futebol do Clube Desportivo Nacional. Uma sessão que decorreu no relevado principal do Estádio da Madeira e onde a bola voltou a marcar a presença de forma constante nos diversos exercícios realizados. Apesar do forte calor que se fez sentir naquela zona, os jogadores trabalharam sempre a um ritmo muito intenso e com grande entrega. Isto soube o olhar atento do Presidente, que fez questão de acompanhar de perto os trabalhos. Primeiro, os jogadores foram submetidos a um exigente exercício de finalização, que proporcionou alguns golos de belo efeito e também excelentes defesas dos guarda-redes. Depois foi a altura de se passar para um jogo a campo inteiro, onde se começou a ver alguns dos desenhos táticos que o professor Manuel Machado pretende implementar na equipa na temporada que agora se inicia. A equipa voltou ao trabalho amanhã, a partir das 9 horas. À tarde, cumpre-se no voo pronto com início marcado para às 17 horas antes. Às 16h40, terá lugar a conferência de imprensa com um atleta dupleta. Tchau.